Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é eu, aliás, trazendo mais um vídeo aí, mais um vlog aí pro canal. Como vocês pediram, galera, eu falei que eu ia trazer o setup, vai ser dois vlogs então. Primeiro eu vou mostrar os periférios que eu tenho aqui dentro do quarto, vou mostrar um pouco o quarto, onde eu trabalho, onde eu durmo, porque é tudo no console. Então, vamos lá galera. Não sei se vocês, galera, deixa o like aí no vídeo pra eu me saber se vocês estão gostando aí dos vlogs. Eu pretendo fazer pelo menos um vlog por semana, se vocês quiserem, deixa o like aí, comente bastante, se inscreve aí no canal para mais vlogs. Quem sabe mais vlogs aí pro canal se vocês querem pra dar uma variada no conteúdo do CS e vamos lá galera. Então galera, estamos aqui já no setup aqui, ó. Tá atrás de mim o setup todo. Tá aqui meu dog, ó. Então galera, eu vou falar aqui as especificações aqui, o que eu comprei. Não vou falar sobre valores agora, porque eu não tô afim de mostrar os valores. Se vocês quiserem aí, no próximo vídeo eu posso falar o quanto eu gastei em periférios e quanto eu vou gastar nas peças que eu vou comprar ainda no PC. Vai ser a parte do segundo vlog, quando eu tiver comprado e o que eu vou fazer ainda restante aqui que falta ainda pra mim fazer. Entendeu galera? Então vamos lá, mano. Seguinte galera, aqui tá o setup, todos os periférios que eu comprei. E aqui eu já vou começar com o headset, velho. É o headset HyperX CloudX, o branco e o preto. Eu curti bastante porque ele combina com o visual que eu quis trazer pro setup, que é um visual branco e preto, galera. Aqui tá o teclado da Red Dragon, é um teclado mini, eu curto o mini. Eu não gosto daqueles botões que vem aqui nos outros teclados padrões. Eu não curti tanto no que eu tinha antigamente e me atrapalharam bastante, porque eu tinha um mousepad pequeno e muito, muito pequeno. E com esse mousepad gigante, eu falei, mano, eu vou comprar um menor, porque eu não uso aqueles botões. Serve pra nada pra mim. Pra vocês podem servir alguma coisa, mas pra mim não servia nada, absolutamente nada. Então, aqui tá o mousepad, é o extra grande, largue, muito, muito grande. O meu mouse, galera, é um da Multilaser, eu ainda uso ele. Porém, ele é muito bom, galera. Então, até hoje eu tô com ele, já faz muito, muito, muito tempo. Foi desde quando eu comprei as peças desse PC aqui que eu tô até hoje, que não foi com o dinheiro do canal. Todos esses equipamentos que eu tô aqui, galera, foi com o dinheiro do canal, sim. Muito obrigado por você me acompanhar até hoje aí. Mostra, galera, as polegadas das telas, eu não sei. Eu tenho que ver depois, depois eu posso falar em outro vídeo. No vídeo 2, eu acho que eu vou descobrir e vou falar aí pra vocês. Esse é o menorzinho que eu uso como segunda tela e esse daqui, às vezes, eu jogo e edito com ele, mano. Como eu falei, eu jogo. É, eu jogo alguns jogos com ele. Meu ex-PC aqui ainda serve pra rodar alguns jogos, só que eu não consigo gravar. Por isso que eu não tenho competitivo ou gameplays no canal que vocês pedem, então. Essa cadeira aí, gamer, que eu comprei, da PC Yes, como o gabinete que vai ser o segundo setup. É, o segundo computador. Esse computador aí vai conseguir rodar todos os games. Eu já tenho ele aí. Vocês vão ver ele mais precisamente no próximo vlog. Então, mano, o próximo vlog vai ser pesado, galera. E vai estar montado. Eu já vou ter montado ele. E vai ser muito top. Pra quem já me pergunta aí, já vou fazer uma propaganda, né? Mas eu uso a internet da Live Team. São 100 megas e 30 de uploads. Então, a internet é muito boa pra mim fazer esse tipo de trabalho que eu faço, né? No YouTube, postar vídeo pra vocês, entretenimento e muito mais, galera. Ali tá a cama. Ali tem algumas coisas ali em cima. Que eu deixo pra enfeite. Que são pranchas de skate. E aqui, como decoração, eu tenho esses dois aqui, mano. Eu pretendo colocar mais alguns aqui no quarto, quem sabe? Pra ficar mais legal, entendeu? E pra quem me pergunta já, galera, se eu pretendo colocar mais um. Porque aqui na mesa cabe, se eu puxar mais pra cá, os monitores, se eu colocar mais um menor. Não pretendo. Não pretendo ter. Pretendo só ter dois. Dois já é muito bom pra mim. Então, eu não vou trazer mais. Então, galera, esse tá aí o setup. Tá? As coisas que eu comprei. As coisas que eu já tenho pra montar o próximo. Galera, o que eu pretendo ainda fazer aqui? Aumentar alguma coisa pra melhorar o trabalho. Melhorar minhas coisas aqui. Organização. Eu pretendo aqui, nesse canto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá meio que um vácuo, né? Entre a mesa e o gabinete aqui, que tá aqui embaixo. O gabinete branco. Eu pretendo colocar uma outra parte aqui de madeira. Pretendo também colocar umas LEDs pra aquelas LEDs que mudam a cor, mudam... De conforme que você troca no seu controle. Acho que vocês já viram em alguns setups que tem. Eu achei bem da hora. Então, provavelmente eu vou trazer e colocar aqui, atrás da minha cama, atrás aqui, ó. Atrás aqui, até ali, lá. Colocar atrás. Colocar atrás o setup todo. E também, fazendo o setup trazer até aqui, galera. Então, vai ficar um espaço muito bom, galera. Muito bom. Aqui, quando eu sento, é a minha visão que eu tenho com o setup. Mano, tudo que eu tenho aqui, eu tenho que agradecer a vocês, galera. Sim, a vocês. Por estar fazendo um sonho, né, galera? Eu sempre quis ser youtuber. E eu tô conseguindo conquistando devagar com vocês. Então, pessoal, todos que se inscreveram aí no canal, agradecer vocês bastante. Vocês sempre deixam like nos vídeos. Isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Vocês não têm noção. Só tenho que agradecer, né, galera? 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão e a gente vai aí. E, galera, pra encerrar aqui o vídeo, pra encerrar o vídeo, vou pedir pra vocês deixarem bastante like aí e comentarem se vocês realmente querem mais vlogs aí no canal. Vocês deixando o like vai estar me ajudando demais, galera. Muito, muito, muito. Vocês não vão ter noção de como vocês estão ajudando. E eu vou ficar sabendo, né, se vocês vão querer mais vlogs no canal ou não. E comente também o porquê. E o porquê sim. Tipo, eu quero porque é isso. Eu vou curtir a qualidade, curtir alguma coisa, entendeu? Então é isso, galera. Valeu, um salve pra todos os inscritos aí. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu.